Música CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas e upgrade Vários e vários métodos de depósito E se você utilizar o código AUG, você ganha 40% de bônus E se você depositar acima de 1 dólar, você ganha brindes de 6,50 até 2 mil reais Isso mesmo, se você depositar apenas 1 dólar, seu brinde no mínimo é 6,50 Podendo chegar até 2 mil reais Quanto maior o valor você depositar, mais caro é seu brinde Link do formulário na descrição Ae rapaziada, eu vou comprar mais um gift card aqui de derdol E se chegar o de 20, velho, vai ser estranho Mas acho que não, acho que bugou mesmo essa parada Deixa eu entrar aqui dentro do Nubank pra ver quanto que chegou a minha fatura Não, chegou 100 reais mesmo É mano, acho que bugou a minha compra Porque chegou 10 dólar mesmo Eu comprei gift card de 10, acho que vai chegar a 10 mesmo agora Deixa eu ver Primeiro eu vou esperar chegar, né? Deixa eu trocar ideia com um gringo aqui Porque o outro gift card que eu comprei foi 10 Mas eu quero saber o porquê que aconteceu que o meu chegou 20 Se eu bugar de novo eu compro Não, aí eles vão ressarcir, né mano? Eles vão inventar alguma parada, velho Eles vão cobrar de novo o teu cartão, sei lá Alguma parada, velho Bugou de novo gift? Não, chegou 10 dólar mesmo Mas eu quero saber porquê é o do meu que chegou 20 Tá ligado? Bugou de novo? Não Mas eu tô esperando pra ver o que que vai acontecer Se eles vão cobrar mais uma vez na minha fatura Tô entrando em contato com a G2A aqui Que obviamente foi erro deles, né? Não sei Aí rapaziada, já entrei em contato aqui com a G2A O gringo já me mandou mensagem aqui E tem notícia boa pra vocês, hein? Rapaziada, a parada é o seguinte, velho É... Falei com um gringo aqui Gringo Mano Tamo comprando gift card de 10 dólares E está chegando 20 Ele mandou pra mim O quê? Vou resolver isso agora Passou dois minutos, gringo Resolvi Aí eu falei, o que que eu faço com o gift card que eu acabei de comprar? Aí ele Use E sorteio um Para seus Inscritos Gringão Deu a moral pra nós Gringo Lindo Gringo lindo Gringo Me agradeceu por ter avisado a ele, né? Porque senão eles vão perder muito dinheiro, né? O cara compra um gift card de 10 dólares E chega 20 O nego vai fazer um milhão de depósitos, né? É Aí eu falei pra ele Gringo, e o que que eu faço? Que o meu que eu comprei 10 virou 20 Aí ele Usa Falei, tá bom E ele ainda me deu 10 doll Pra mim sortear pra vocês Me deu não Falou pra mim comprar de 10 dólares Pra sortear pra vocês Então Daqui a pouquinho Vou fazer Dois sorteios de 5 doll Pra vocês Dois sorteios de 5 doll Fechou? Só vamos Gastar esse saldo aqui, né? Vamos ver se consegue mais um profit Vamos ver se consegue mais um profitzinho Vamos torcer Vou tentar agora Conseguir essa Bluminate Mano, eu quero uma Bluminate Véi Pelo amor de Deus, véi Uma Bluminate Ou uma Alpzinha linda, véi Barroco Rojo também é uma boa, hein? Hum O que que temos? Alp exoesqueleto? Ah, eu quero essa Alp exoesqueleto aqui, mano Vem Beleza Alp exoesqueleto tá na conta 6 doll já garanti Vou tentar conseguir Essa Gamma Doppler aqui Com 17 coins É, mano Glock Gamma Doppler é muito difícil de vir, velho Ih, é o drop? É o drop? É o drop? Ah, moleque! É no drop da music, filho Esquece, fi Não é que sim, mano Esquece É no drop da music Ó, de novo Ih Que coisa Linda Uma Verde laminada agora Ai, carai Foi quase, véi Mano, o Jaganet tinha uma grana boa, hein? Mais uma Glockzinha Chama Chama na Glock Chama na Glock, pô É isso Sobrou 3 coins 3 coins vira 15, mano A gente manda assim pra eles, ó Esquece Esquece tudo Vai É, deu ruim Mas beleza, mano Fala dele Esquece Saí com quanto agora? Do Z75, mano Coisa linda, mano Sai-me com profitzão bolada, hein? Caraca, mano Pra quem não tá entendendo, rapaziada Eu vou explicar o que que aconteceu Pra vocês, mano Pra quem não tá acontecendo Não tá acontecendo Cara, eu acho que eu vou dividir isso aqui Em dois vídeos Em dois vídeos Pra quem tá vendo o primeiro vídeo já entendeu Pra quem viu o primeiro vídeo já entendeu Pra quem tá vendo o segundo vídeo vai entender agora O que que aconteceu, rapaziada Vou abrir até o bloco de notas aqui Eu tinha falado, mano Vou depositar no csgo.net Ah, o que que eu fiz? Eu falei, mano Vou comprar dois gift cardzinho De 10 dólares Beleza Eu comprei dois gift card de 10 dólares Paguei 100 reais por isso Só que Quando eu fui adicionar os gift cards Aqui no csgo.net Em vez de vir dois de 10 dólares Vieram dois de 20 dólares, mano Totalizando aí, mano Mais ou menos 200 reais Ou seja Alguma coisa bugou Alguma coisa aconteceu E... Eu recebi o dobro do que era pra mim ter recebido Tá ligado? O que que eu fiz? Eu avisei o gringo Gringo Mano Tá dando erro alguma coisa Eu comprei um gift card de 10 Chegou um de 20 Ele arrumou Me agradeceu por isso Só que antes de eu avisar pro gringo Eu comprei mais um gift card De 10 dólares Pra ver se Entraria 20 de novo, né? Ou seja Paguei 50 reais E entrou 20, mano Veio um de 20 pra mim Veio um de 20 dólares pra mim 100 reais, véi Eu... Deu 50 reais na minha fatura E veio um de 100 Tá ligado? Aí o gringo agradeceu Por mim ter avisado e tal Valeu ninja Não sei o que Aí eu falei Gringo O que que eu faço com esse gift card Que eu acabei de comprar? Aí ele pode usar Fica como bônus aí pra você E... Faz um sorteiozinho aí pra rapaziada Eu falei Beleza, então Então, mano É isso, véi Coisa linda, mano Coisa linda Coisa linda Avisamos aí o gringo, né? Senão o CSGO.net Ia perder muita grana, mano Ó, a Glockzinha Veio uma vetrana de guerra Vamos só aceitar isso aqui tudo A Digulzinha também Veio uma vetrana de guerra Aí falta só a Neonor Falta só a Neonor Ninja, 400 coins Dá pra montar o inventário Ok pra iniciantes Dá, pô Pô Eu fiz isso aqui agora com 40 Eu fiz isso com 60 dólares agora Mais ou menos 500 e poucos coins Ó o inventário que eu montei Eu peguei Mais ou menos aí Deixa eu fazer as contas Vou botar 80 É, 140 180 250 300 350 390 Eu consegui quase uns 400 reais Ainda falta o Manonor Ele já resolveu o bug já, mano Agora tá tudo certo Vamos ver como é que chegou As minhas skins agora 0,48 Ah, vocês nem viram, né? Olha aí, rapaziada O C-Andrive Nossa, o C-Andrive é linda, né, mano? Essa diga é muito bonita, véi E a WP tá aqui Deveria ter passado a copos inscrito Depois avisava Não, pô Tem que ser justo Eu ainda vou mandar mensagem Pra ver se ele quer que eu devolvo as skins, pô E pô, né, véi Mas se pá, eles vão deixar Acho que muita gente não comprou, não Sorteio de 20 doll Não, pô Eu vou fazer um sorteio de 5 doll Papo reto Se essa Nionor Não chegar na Mishin Eu vou jogá-la pra 500, mano Vou tentar jogar pra uma luvinha Pra uma Asimov Caraca Dá 11% chance Deixa eu vender essa M4 A M44 Vou tentar pegar mais um profitzinho Ebolado Acredito eu que não virá, né? Mas vamos tentar F F F F F F F F F É, deu ruim, mano M4 A4 Nionor Deu ruim Mas no total, mano Vou falar pra vocês quanto que deu a fatura do meu cartão Ó Fatura do meu cartão Com os três de gift card que eu comprei Deu 113 mais 52 Mano, eu depositei mais ou menos 113 mais 56 113 Mais 56 Eu depositei hoje no csgo.net 169 reais E eu ganhei 79,05 Mais 63,07 Mais 40,20 Mais 71,64 Mais 57,35 Mais 50,63 Mais 38,18 Então, mano Eu depositei 169 reais no csgo.net E ganhei 400 Eu tô num lucro aí de 231 reais hoje, véi Coisa linda, véi Coloquei 40 coins E saí com 81 Aí, coisa linda, meu mano O que você fez? Mas